vamo aqui chegaram ahahahah Amora vira ai vira ai vira ai vira ai vossa embora vira o carro Vira amor aqui é pessoa do meu canal sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal diário de um angolano na gringa mano hoje é um dia muito 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 foda um dia muito especial tipo to muito feliz to muito feliz hoje alguns estudantes angolanos Vão chegar aqui a Rússia E são 4 horas da manhã Aqui na Rússia, já está bem claro 4 horas da manhã e eu já estou bem preparado Uma mira já está aí bem preparada Miranda, fala aí, como é que está a ser o dia? O dia O dia começou bem, 4 horas da manhã O dia começou muito bem Nem estás com cara de sono Nem nada Miranda, já faz tempo Que você não participa nos vídeos no canal O que se passa então? Tanto tempo? O que se passa? Se vocês vêm tocar nesse assunto Vai ter um vídeo novo aqui no canal Um vídeo muitíssimo especial Para quem conhece o Miranda, sabe que o Miranda gosta de desafios Tem um desafio muito grande para vocês Então, aguardem e fiquem enviados O Miranda está cheio de promessas Mas enfim, pessoal Há um grupo de estudantes que chega hoje Aqui na Rússia e felizmente Digo mesmo felizmente Com muita felicidade Porque são familiares nossos E nós vamos ir A busca deles no aeroporto Por isso são 4 horas da manhã Nós já estamos bem preparados E todos afiados E felizes para rever, nesse caso Reencontrar a família Que deixamos já quase dois anos atrás Então, meu irmão está nessa lista 20.000 quanzas na banda 20.000 quanzas É boa do Kumbu Não, não, não Acho que é outro 20.000 quanzas na banda É muito Kumbu Então, nós estamos aqui À espera desse táxi Miranda, como é que vai se rever novamente a família? O teu irmão que você deixou na banda Faz quase dois anos Como é que vai se rever? Como é que se explica? Eu não sei É pá Vamos esperar Nós já estamos aqui Estamos à espera Eles provavelmente já devem estar chegando Mas nós ainda estamos aqui Eles que nos esperem Eles estão no avião nesse exato momento Nós estamos aqui Vamos É o táxi mesmo é esse? É isso É pá, pessoal O nosso táxi chegou É caro Vamos ir no conforto Vamos ir buscando essa família Então, manos Que aguardem O vídeo vai estar quente Nós vamos mostrar tudo A chegada A chegada deles Eles já saírem do aeroporto Aquela sensação mesmo Boa, tá sabendo? Vamos, vou partir aí com vocês Sabe? Isso é É de me beber Porque pior A troca de abasso Isso é É de me beber Porque pior A troca de abasso E aí, pessoal Acabamos de chegar no aeroporto Já estamos à busca do pessoal Dos estudantes angolanos Chegaram aqui na Rússia Moscou agora Olha Estamos ligando O pessoal chegou O pessoal chegou aí Manda um ralo aí Para o canal do YouTube Angolanina Gringa É pessoal Não dá para ouvir Mostrar muito Depois eu vou falar com eles bem Vocês vão ver bem Eles vão falar Como é que foi A experiência deles Esse voo e tudo Olha o vento dele Estava faltando Eu ia te perguntar Mano Não repaste nada E aí, pessoal Depois eu mostrei tudo Basem, 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 basem Basem, basem O pessoal já chegou Chavamos o táxi Que vai nos levar para casa Vai ser, vai ser O pessoal está aqui já Colocar as bagagens No táxi Aqui o pessoal todo Oi, parem de se gravar aí Parem de se gravar Oi E Zidro Como é que é? Chegaste? Já Cheguei, mas estou triste Testes o que? Porra, meu Até que não aguentou Como obedece Tive que deixar Estou lá para ver Se sou porra Muito bala, mano Oi, Miranda O irmão chegou ou é? Qual é a sensação então? Pai, ainda não estou sentindo Não estou sentindo Nunca consegui explicar Dali Como é que estás? Estou bem A viagem, como é que foi? Assim, assim Está cansada Quer descansar Com fome, né? Vamos já comer Vamos já comer Então o pessoal está todo aqui Organizar as malas No carro, né? No táxi Que chegou agora Vamos bazar Eles terão que ir para a universidade Mas é claro, né? Eles estão com angolano na gringa Não vão bazar direito para a universidade Temos que mostrar o nome Miranda, está ali Vão te fechar a cabeça, caralho Tá esquecendo mais mochila Esses angolanos também Esses angolanos também Miranda O canal sentiu a sua falta, Miranda O canal Vai ter mais vídeos meus Então, fala que estás gordinho, Miranda O que você tem que dizer? Você tem que falar Meu Deus Pausa do Miranda Bonito, opa Mamiras Onda na cabeça Está tipo Mari, caraças Família chegou Está rir à toa Está tipo golfinho Então, tem mais outro pessoal aí Vamos lá falar com eles Acabaram de chegar Como podem ver Pausados, tipo americanos Pausados, tipo americanos Essa é uma mestre de judo Segundo dan Ele é segundo dan Segundo dan Mestre Chegaste? Cheguei Mestre, o que tens a dizer? Como é que foi a viagem? Repá É inexplicável, né? Primeira vez A subir num avião Foram dois Foram dois aviões Calma aí Passa, passa Tem que controlar Tem que controlar Passa aí, Miranda Aqui mostraria Então, como é que foi? Foram dois aviões Dois aviões Como é que este bem no avião? Mano, você mimimou Você não vai vir com um avião podre Também eu da primeira classe Esse é o Tomer Nossa engenheiro Vamos ver fazer mestrado, né? Mestrado Engenheiro em química Mas vocês conseguem fazer aquelas misturas químicas Outros mambo, não sei lá o que Todas as misturas, mano Agora só vamos aperfeiçoar a parte das bombas Epá, é meu irmão isso, mano É meu irmão isso aí Então, como é que foi a viagem no avião? Não, foi fixe Foi fixe? Muito bom, muito bom Acho que viajamos com a melhor companhia, né? Realmente Muito amigo É muito fixe Muita comida, não foi fixe Agora entendo por que é que disse Não, essas companhias não Entendo agora Não tão bonito Muito distante Tão bonitos Muito distante, mas Valeu a pena Esse é o meu irmão Eu esperei muito por ele Agora você Viu do Zango é perto Viu do Zango é perto, ué Foi muito tempo de viagem Dormia, acordava, olhava Olha, só via Tá de manhã Subiu no veloz Pá Hora mudou Já não foi até três horas Pá Tá feita sete horas Na máfia Não pode Olha, eu até na hora Na hora Eu só tava batendo muito vinho Pá Já dá um bebida Eu coloquei tudo Na boa companhia Que você vieram Muito suco Eu quero falar inglês Oi! Eu quero falar inglês! Quick, quick, quick! Olá, olá! Você pode se fotografar? Você pode se fotografar? Na memória. Eu sou de Krasnoyarska. Ah, sim? Eles ainda não falam em russo. Você entende isso? Vamos se fotografar. Agora? Vamos filmar um vídeo e depois se fotografar. Ok? Então, Dominique, fala só um pouquinho aí. Ele quer fazer foto conosco. Sabes como é que é? Vocês são bonitos, americanos. Não quero fazer foto com vocês, Jack, ainda agora. Epá, eu estava sentindo a sensação, não é? Chegaram na Rússia. Mestre? Eu sei. Eu sei. Então, Dominique, como é que foi a tua viagem? Diz aí. Foi boa. Foi muito boa. Gostaste? Eu gostei. Epá, nós teremos mais tempo para vos entrevistar, falar mais a respeito da vossa viagem. Epá, então, pessoal, vamos fechar aqui. Daqui a pouco eles vão falar mais. Vamos bazar, comentamos todos famintes. Então, é basicamente isso aí. Fechar. Ainda estamos aqui com o pessoal todo. Vemos no shopping. Como é que é aí? Vemos no shopping, vamos comprar umas cenas aqui para eles. Chips. Enfim, viemos fazer umas comprazinhas para eles todos. Ainda estamos aqui, o pessoal está aí todo subindo a escada rolando. Está o Miranda e o pessoal. E, ó. Então, nós não paramos por aqui. Oi, oi. Opa. Então, não paramos por aqui. O dia ainda é longo. Há muita coisa para se fazer. Ainda temos que ir no dormitório deles. Nas universidades deles. Me levar nas universidades. E o tempo está passando tão rápido. Há pouco tempo eram 10 horas quando andávamos no aeroporto. Já são 14 horas, quase 15 horas. Então, agora vamos ir comer alguma coisa. O Dominique quer provar a chaurma, né? Chaurma, quer provar a chaurma? Chaurma. 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 Então, Dominique quer provar a chaurma daqui da Rússia. Eu lhe falava muito a chaurma. O outro pessoal aí quer experimentar um pouquinho do queixi daqui da Rússia. Falaram que o frango é diferente. O frango é mais saboroso. Então, vamos ir comer agora um pouquinho no queixi. E depois vamos ir comprar uma chaurma para o Dominique e experimentar a chaurma. É isso aí, pessoal. Deixa eu virar aqui a câmera para falar com os outros que estão aqui. Os angolanos na gringa. Maus. Os angolanos na gringa. Maus. Os erros, qual é a bola? O senhor é rindinho? É louis! Super cansado. Cansado? Mas não tá fobado. Quem é duro, quer descansar ou comer? Fala ainda. Um dia eu vou andar uma churma. Mas tu vai andar e eu vou andar mais chorante. Eu estou com um escândalo. Eu estou com um escada rodante. Vou te encontrar uma espada. Eu estou com uma espada. E aqui tem escada rolando para tudo que é canto. Mais outra, mais outra. Aqui tem boa escada rolando, mano. Isso mesmo é muito bom. Bora. Aqui também, onde vai? O Miranda, o Miranda, o que é que você está fazendo? O Miranda! Isidro, o que deixaram? Deixaram, mas não abriu a porta. O pessoal, vão passar no Samagate. O Miranda, onde vai? Enfim, trouxemos aqui o pessoal. Eles estão aqui na Veracudene. A Universidade de Amizade dos Povos está aqui. E vamos agora sair. Vamos aqui andar um pouquinho de Samagate. E, enquanto isso, esperamos usar casa, né? Que nós fizemos pedido aqui no KFC. E o pessoal está com fome, então... Então, essa Universidade de Amizade dos Povos, conforme podem ver, é uma universidade com muitos, muitos estudantes estrangeiros. Aqui você encontra estudantes de todas... Tipo, todos os países mesmo. Todos os países. Acho que aqui tem. Chineses. Poxa, latinos. Aqui tem tudo. Tem de tudo um pouco. A Universidade de Amizade dos Povos. A Universidade de Amizade dos Povos. Uau! Puxou o Zoom, como podem ver, é mesmo muita gente. E está todo mundo aí com pressa, preocupados com as disciplinas que tem que entregar aí nos professores e tudo mais. Então, vocês têm que ir. Enfim, pessoal. Vamos aqui. Chegaram? Uau! 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 Vira o carro! Uau! 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 Ih! Uau! 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 Mestre, e você então? Eu não faço churroso. Eu não faço churroso. É! Ele me deu puro. Ai! Uau! Vamos embora, vamos embora! Vamos embora, vamos embora. Vamos estudar o Mário, vamos. Vamos, eu estou estudando. Vamos, eu estou estudando. A ver, senhor. Como é que é? Está ligado, mano? Muito obrigado. Vamos, vamos. Vamos, mestre. E aí pessoal então é isso aí eu vou me deixar aqui vou terminar o vídeo por aqui então nós vamos comer daqui a pouco vou tentar gravar um pouquinho quando eles tiverem a comer aqui no KFC e pronto vamos comer vamos andar um pouquinho aqui de Samacate nos formos anos 3 como podem ver aí será a primeira vez deles né andarem de Samacate nós teremos que ter cuidado ainda que atropelam como podem ver aqui tem muita gente e aí então é basicamente isso vou terminar o vídeo por aqui hoje foi mais um dia bateu boia fomos pegar os pessoais aí que vieram de Angola nossos irmãos amigos familiares né e acabaram de chegar de Angola tá aqui na Rússia para estudar e aí então é isso aí pessoal daqui o David Pontes PJ angolano na gringa recebemos muitos angolanos hoje que já estão na gringa praticamente eles hoje são angolanos que também estão na gringa assim como eu angolano na gringa esperamos por você também estudante que pretende vir para Moscou pretende vir para a Rússia né então queremos aqui qualquer coisa deixa nos comentários se inscreva no canal deixe seu like é isso aí valeu David Pontes PJ angolano na gringa oba